Gente, tudo bom? Vocês lembram de mim? Então, meninas, eu sumi, eu sei, perdão, tá? Eu acho que vocês nem lembram mais quem eu sou. Não foi porque eu quis, eu juro. Isso aqui foi uma questão de logística, entendeu? Como eu já expliquei pra vocês no último vídeo de unboxing que eu postei aqui no perfil, eu estava com um pequeno probleminha chamado burrice. Que na verdade era burrice minha. Eu expliquei essa história no Instagram agora há pouco. Mas como nós somos íntimos, eu vou fazer o favor de repetir aqui pra vocês ficarem por dentro. Enquanto eu vou passar um óleo no meu cabelo que eu nem sei se serve pra isso. Porque assim, tá dizendo aqui que ele é antifreeze. E como vocês podem ver, eu tenho um pequeno probleminha com freeze. Lembrei porque que eu comecei a fazer progressiva, não é, menina? Acho que eu tinha esquecido qual era o problema. Mas voltando ao assunto, o meu problema com o YouTube, recentemente tinha sido meu celular antigo, estava muito ruim pra gravar. Parei de gravar vídeos por causa que meu celular estava ruim, estava me enchendo o saco, não tinha memória. O celular parava de gravar sozinho, ficava com a tela preta. Me deu uma desanimada desgraçada, que eu não tinha mais vontade de gravar. Eu estava, tipo, realmente assim, querendo desistir do canal. Não com a intenção de desistir pra sempre, mas de dar uma pausa momentânea. Que acabou se estendendo por uma pausa quase infinita. Porque faz muito tempo que eu não posto vídeo aqui direito, como eu fazia antes. Eu postava três vídeos por semana, às vezes mais. Tinha mês que eu conseguia fazer veda e postava um vídeo por dia. Enfim, gente, eu era muito produtora de conteúdo. Mas, atualmente, está um ritmo, assim, de um vídeo a cada três meses. Um vídeo a cada seis meses. Nem posso mais me chamar de criadora de conteúdo. Então, assim, comprei um celular novo. Tinha um 8 Plus, troquei por um 13 Pro, que na teoria é muito melhor. Eu tenho qualidade de imagem melhor. E foi por isso que eu fiz o investimento e também por causa da memória. Meu antigo tinha 256 GB. Esse aqui tem um Tera. E, assim, pensei que todos os meus problemas estariam resolvidos a partir daí. Que eu ia conseguir voltar a produzir a mesma quantidade de conteúdo de antes. Só que me surgiu um problema inesperado. Que, na verdade, era só burrice minha. E eu descobri isso hoje. Por isso que eu já estou gravando esse vlog. No mesmo dia que eu descobri, já estou voltando para o YouTube. Para vocês verem como não estava longe, por minha vontade. E sim, pelas consequências do destino. E, assim, qual era a questão? Eu vou explicar aqui, mas talvez quem não edita vídeo, quem não tem costume, assim, de produzir conteúdo, não entenda muito bem. Mas eu vou tentar explicar da forma mais resumida possível e mais simples também. Basicamente, eu estava passando os vídeos para o computador da maneira errada. De uma maneira que funcionava quando eu tinha o iPhone 8 Plus. Mas que, por algum motivo, não funciona com o 13 Pro. Eu usava como meio de transmissão, né, dos vídeos do celular para o computador, o Google Drive. Vocês devem conhecer, porque é muito famoso. Então, eu basicamente upava o vídeo do celular para o Google Drive. E aí, eu ia lá no meu computador, entrava na minha conta do Google Drive. E baixava o vídeo no computador. Só que, quando o vídeo ia baixado do Google Drive, ele chegava, muitas vezes, de cabeça para baixo. O que também não é um problema, porque é fácil de ser resolvido. Mas a questão é que ele chegava sem cor. Ele chegava cinza, assim, parecendo uma novela antiga. E aí, eu tive que aprender a mexer com cor. Que foi uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, gente. Meu Deus, é muito difícil. Valorizem os editores de vídeo, tá? Valorizem pessoas que produzem filmes. Porque, meu Jesus, parecia um pesadelo. Até hoje, eu sonho com isso. E assim, assisti dezenas de vídeos de tutorial. Dei o meu melhor. Consegui fazer uma coisa ali, ó, mais ou menos. Entendeu? Se vocês assistiram os últimos vídeos aqui do canal, Vocês vão perceber que vários deles têm cores diferentes. Têm alterações muito bruscas. Porque, assim, eu tentei chegar num padrão. Eu tentei chegar numa cor que fosse mais próxima da realidade possível. E que se adequasse a todos os vídeos. Então, eu salvei um loot de todas essas alterações que eu tinha feito no vídeo. E tentei salvar esse loot pra poder usar em outros vídeos. Sem precisar fazer passo por passo do que eu já tinha feito. Porque gastava muitas e muitas horas. Eu lembro que teve um dia que eu passei, acho que seis horas, Na frente do meu notebook, tentando chegar na cor perfeita. Tentando deixar meu vídeo assistível. E tudo isso aconteceu durante uma viagem minha pro Rio de Janeiro. Que eu levei o meu MacBook, porque eu não tinha como levar meu PC de mesa. E pra continuar editando vídeos e voltar a frequência aqui do canal, Eu pensei em levar meu computador pra poder fazer isso. Levei o MacBook e pensei, pô, passar do iPhone pro MacBook não teria erro. Mesmo sendo através do Google Drive. Só que os vídeos iam cinza e eu tive que fazer essa correção de cor. Só que quando eu salvava o loot e usava o loot que eu fiz de edição, né, num vídeo e em outro, Ele chegava lá todo bugado. O vídeo ficava muito vermelho, muito azul. Ficava estranho. Não funcionava, entendeu? Era como se cada vídeo eu tivesse que fazer uma edição exclusiva pra ele. Como se eu tivesse gravando em vários cenários diferentes. Sendo que a maior parte eu gravo aqui, no mesmo lugarzinho de sempre na minha poltrona. Então isso começou a me estressar. Porque toda vez que eu fosse editar um vídeo, eu ia ter que gastar cinco horas só na cor. Tipo, isso não existe. Não tem como. Não vale a pena. É perca de tempo. Porque o retorno que o YouTube me dá não é o bastante pra pagar um dia inteiro de trabalho só pra postar um vídeo, sabe? E aí, de novo, eu pensei em parar com os vídeos. Eu não quis desistir porque eu sou teimosa. Então eu acabei recorrendo a gravar pelo menos um vídeo no meu celular antigo, assim. Porque eu pensei que essa era a única escolha que eu tinha. Então eu gravei um vídeo de unboxing de mangás, que foi o último que saiu aqui pra vocês, no meu celular antigo. Tava indo tudo bem, de certa forma. Apesar de eu ter percebido bastante a diferença de qualidade entre o 8 Plus pro 13 Pro. Porque com certeza teve uma melhora na câmera. Até que eu lembrei porque eu parei de gravar com o 8 Plus e investi num celular novo. Porque, assim, ele não tem memória, gente. A memória dos dois é muito diferente. E ambos estão conectados na minha conta da Apple. Então, assim, tudo que tem em um, meio que tem no outro. E eu não fico apagando tudo que tem no celular, sabe? Então a memória do outro enche muito mais rápido que a desse. E no meio da gravação do vídeo, eu já tive que pausar quatro vezes. Porque a memória ficava enchendo e eu apagava coisa. Aí tentava gravar, a memória enchia, eu apagava coisa. Tentava gravar, a memória enchia, eu apagava coisa. Eu já fui ficando estressada, sem carisma, entendeu? Pra gravar um unboxing em que toda hora eu tenho que voltar pra regravar o vídeo. Não tem como, não tem condições. No meio daquele vídeo ali, no finalzinho do vídeo, eu já percebi que a minha ideia não ia dar certo. E que, mais uma vez, o meu canal no YouTube ia ficar sem vídeos. O que, pra mim, é uma tristeza muito grande. Porque eu sentia muita falta de vocês. Até que hoje eu tive, assim, um insight, digamos assim, gente. Foi um negócio bizarro. Eu pensei, não faz sentido o celular gravar um vídeo que tá perfeito. Eu assisto o vídeo na tela do celular, tá perfeito. Com cor, tá maravilhoso, qualidade. Porra, show demais. Quando eu passo pro computador, ele tá cinza. Não faz sentido. No próprio Macbook, que é da mesma marca do celular, ele tá cinza. Não faz sentido. O problema deve ser no meio de transmissão entre o celular e o computador. Pensei isso. Foi uma jogada inteligente, mas que eu poderia, com certeza, ter tido um ano atrás. Ajudarei bastante. Tive esse pensamento e resolvi testar. Então, eu cheguei em casa agora, né? Que eu tive esse pensamento na rua. Cheguei em casa. Passei um videozinho bem curtinho que eu tinha gravado, assim, pra tirar print da capa, pra postar no YouTube. Antigo já. Passei pro computador pelo iCloud, que foi um método que eu já usei antigamente. Eu parei de usar porque o Google Drive era bem mais rápido, sabe? O iCloud, às vezes, o vídeo não carregava imediatamente pro iCloud, então eu tinha que esperar uns dias até ele aparecer. Às vezes, ele não aparecia no meu iCloud. Então, eu ficava meio que sem ter como passar o vídeo do celular pro computador. Às vezes, meu iCloud estava cheio, então o vídeo também não aparecia. E o Google Drive já tá sempre conectado, então é muito mais rápido. Enfim, gente, uma série de questões. E acabou que eu decidi testar, fazer esse método que eu usava bem antigamente, assim, quando eu comecei. E deu certo! Eu baixei o vídeo, ele tava com cor. Eu coloquei o vídeo no Sony Vegas, que também foi outra questão, porque a partir do momento que eu troquei de celular, quando eu colocava os vídeos gravados nesse celular novo lá no Sony Vegas, eles ficavam com a tela preta. Que é um problema que já tinha dado pra mim antes também, mas que eu consegui resolver através de um aplicativo chamado Kicktime Play. Que eu, basicamente, reproduzia o vídeo no Kicktime Play. E quando eu tentava colocar ele no Sony Vegas de novo, funcionava. E com o iPhone 13, eu já tinha tentado, né, resolver dessa forma e não tava funcionando. Então, eu pensei realmente que não teria escolha, além de migrar de editor de vídeo. E pra quem já fez essa parte, assim, de migração, sabe que é uma coisa muito chata, porque você já tá acostumado ali com a mecânica, já sabe mexer no editor, e aí você ter que mudar tudo é muito complicado. Então, assim, poder voltar a editar meus vídeos no Sony Vegas vai ser uma glória também, com certeza, porque eu coloquei o vídeo no Sony Vegas, tava funcionando, não tava com tela preta, a imagem tava maravilhosa, coloridinha, do jeito que eu vejo na vida real. Então, assim, gente, eu não consigo descrever o tamanho da minha felicidade. Eu tô muito feliz de poder voltar a gravar vídeos, porque antes, mesmo quando eu senti a vontade de gravar o vídeo, que eu queria falar com vocês sobre alguma coisa, eu não podia, porque eu sabia que eu não ia postar. Eu tô com vários takes de vlogs, de coisas que eu gravei ao longo desse tempo, né, e que eu nunca postei aqui pra vocês, porque na hora que eu pensava, pô, vou ter que editar e vai ter esse trabalhão, não sei nem se vai dar certo no final. Então, assim, estou animada. Sim, essa é a minha volta para o YouTube. Não sei com que frequência vocês vão me ver por aqui, porque ainda é algo muito novo, eu vou ter que reinserir a gravação de vídeos e a edição de vídeos também na minha rotina, porque, né, de certa forma, eu já me desacostumei com esse mundinho. Mas, lá na outra plataforma de vídeos curtos, eu sou muito frequente. Então, se vocês sentirem minha falta em algum momento, me encontrem por lá, sigam o meu perfil, que eu apareço quase todos os dias, realmente. E por aqui, inicialmente, vou tentar, vou me esforçar pra manter uma rotina de, pelo menos, um videozinho na semana, pra gente dar um oi aqui, atualizar sobre a vida, falar sobre as últimas coisas que eu tenho fazendo, porque muita coisa mudou. Pra começar, meu cabelo, que, inclusive, muitas de vocês elogiaram nos últimos vídeos. Eu fiquei muito agradecida, inclusive, porque, assim, eu não me sinto muito bonita, confesso. De cabelo cacheado, eu prefiro muito mais a minha aparência de cabelo liso. Tanto é que foi por isso que eu comecei, né, a parte de alisar ele e tal. Só que ele tava muito danificado. Do nada, engatei o assunto de cabelo aqui, depois de falar um milhão de anos sobre edição de vídeo, né. Gente, perdão, vocês me conhecem, esse é meu jeitinho. Eu comecei a alisar o meu cabelo com 16 anos, 17 anos. Eu acho que eu estava prestes a completar 17. Eu esperei bastante, inclusive, relutei bastante. Todas as meninas da minha sala já tinham o cabelo liso há muitos anos. E as pessoas ao meu redor ficavam falando pra eu alisar o cabelo. Minha avó falava pra eu alisar o cabelo, que eu ia ficar muito mais bonita. E que minha vida ia ser muito mais fácil, né. Porque cabelo cacheado dá um trabalhinho, sim. Quem fala que cabelo cacheado não dá trabalho, tá mentindo. Porque, assim, dá muito trabalho, sim. E é muito difícil ele ficar bonito. Quando eu tava com a progressiva, basicamente, eu tinha o trabalho de fazer a progressiva. Porque eu lavava meu cabelo e ele amanhecia perfeito. Eu não usava secador, não usava chapinho. Eu nem tinha secador e chapinho em casa, gente. Eu só penteava meu cabelo no banho. Passava um creme pra pentear, assim, depois de lavar. E era isso. Pra mim, tava perfeito. Só que, como eu fazia progressiva na raiz, eu comecei só na raiz, eu fiz aqui, ó. E aí, ele foi crescendo. E essa progressiva foi descendo e eu só retocava a raiz. A ponta do meu cabelo, ela foi natural por muito tempo. Porque eu queria pintar. Então, eu tive o cabelo colorido. Vocês devem lembrar. Vários dos vídeos aqui do canal estão com cabelo colorido. Tive cabelo de várias cores diferentes. E, assim, essa parte de divisão, né, da química. Deixar aqui colorido e aqui com a parte do alisamento. Foi boa porque eu não danifiquei ele várias vezes, assim, tão rápido. Só que, eu fui em alguns salões que não eram muito bons, sabe. O primeiro que eu fiz, que era lá no interior, na cidade que eu morava. Era maravilhoso. A profissional era maravilhosa. Ela cuidava muito bem do meu cabelo. Tanto é que naquela época ele era super saudável. Só que depois que eu comecei a ir em alguns salões daqui, começou a azedar. Então, tipo, eu fui numa profissional que ela deixou descolorante muito tempo no meu cabelo. E ela alisava também de uma forma muito errada. Enfim, uma série de questões. E meu cabelo ficou muito danificado. Ele tava super elástico, assim. Eu acho que se eu fizesse mais uma descoloraçãozinha, ele sofria um corte químico. Então, eu parei de descolorir meu cabelo, de pintar meu cabelo, né. Eu fui cortando as pontas e a parte de cores foi saindo. E aí, em certo momento, eu decidi também parar de alisar o meu cabelo. Porque eu queria tentar voltar a ele natural. E tentar me dedicar um pouco mais a cuidar dele. Pra ver se eu ia gostar da minha aparência com ele natural. Ainda tô no processo de decidir se eu gosto ou não. Porque tem horas que eu gosto e tem horas que eu odeio. Então, ainda tô decidindo. Não tá nada certo. Pode ser que a qualquer momento eu volte a alisar meu cabelo. Principalmente depois que ele estiver mais crescido. Porque se eu for alisar, eu não vou alisar com ele desse tamanho. Eu vou alisar quando ele estiver maior. Porque eu queria fazer o mesmo processo que eu fiz antes. De alisar só a raiz e esperar a química ir descendo, assim, ao longo de muito, muito tempo. Até chegar o momento em que, né, inevitavelmente ele vai ficar completamente liso. Mas, assim, se acontecer também não tem problema. Se eu tiver que passar pela transição capilar de novo, em algum momento da minha vida também, não tem problema. Foi estressante ter que alisar meu cabelo. Toda vez que eu ia tomar banho, porque minha raiz estava cacheada e o resto liso, foi. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente quer. O que a gente vai se sentir bem. E, literalmente, deixar pra lidar com as consequências quando elas chegarem. Então, sim, estou com cabelo natural. Muito obrigada pelos elogios. Fiquei muito feliz com todos eles. Não sei ainda se eu vou ficar com cabelo assim. Mas, enquanto eu estiver com ele, assim, fico muito feliz de vocês também estarem gostando. Agora, vamos falar um pouco sobre as minhas leituras. Porque, apesar de não ter lido muitos livros desse ano. Na verdade, nem sei quantos livros desse ano. Acho que não chega nem à casa dos cinco. Eu estou lendo coisas atualmente. E eu gostaria de mostrar elas pra vocês. E, talvez, falar um pouco sobre. Eu acho que, na verdade, só vai dar pra falar sobre uma leitura. Porque a outra é muito recente, assim. Não tem o suficiente pra eu poder falar com vocês. Que, no caso, é a minha leitura que eu comecei dois dias atrás. Aqui no meu Kindle. Que é O Odeio Te Amar, da L. Hazelwood. É um livro de contos dela. Tem três histórias. E eu estou na primeira história. Eu li, acho que, um ou dois capítulos da primeira história. Então, é tipo assim, estou muito no início. Não tenho opinião formada. Mas a narrativa e a construção de história são muito parecidas com os outros livros. Da autora, que eu amei. Então, provavelmente, eu vou amar esse aqui também. Depois de ler ele, eu quero ler os outros dois livros dela. Que já foram lançados e que eu não fiz a leitura ainda. Que, se eu não me engano, um deles chama Checkmate. Eu posso estar enganada. E o outro é A Noiva. Que eu ouvi falar muito bem. Que eu estou super curiosa pra ler. Principalmente por ter essa dinâmica aí de lobo e tal. Que eu adoro. O outro livro que eu estou lendo no momento. Esses aqui, eu tenho certeza que vocês acharam que eu tinha desistido. A Dança da Morte do Stephen King. Esse aqui faz dois anos que eu estou lendo. Não é uma brincadeira, tá? Eu não estou exagerando. Pra poder chocar vocês. Eu estou lendo há dois anos. Talvez até mais do que isso. Eu tinha lido até a página 600. Assim, seguido. Digamos assim, no mesmo mês. Ou em dois meses, assim. E aí, me veio a restaça literária. Me veio meio que o fim. Ou essa pausa temporária do canal. E eu acabei deixando de lado a leitura. E passei muitos meses. Muitos anos, digamos assim. Lendo, de vez em quando, capítulos imperdidos, sabe? Eu ainda tenho a história bem fresca na minha mente. Porque é um livro que eu leio com muita calma. E prestando atenção em cada detalhe. Porque eu adoro a escrita do Stephen King. Absolutamente tudo que ele escreve no livro me deixa interessada. Eu não sei que magia, que mandinga esse homem fez. Mas acontece isso comigo. Então, tinha muita coisa que eu lembrava. Obviamente, é um livro que tem muitos personagens. Gente, esse livro tem 1.200 páginas. Tipo assim, ele deve ter uns 100 personagens diferentes. E eu ficava meio perdida de vez em quando com os nomes, sabe? Tipo, fulano de tal. Quem é fulano de tal na história? Mas aí, foi só voltar a ler o livro. Que eu, literalmente, fui relembrando quem eram aquelas pessoas. O que tinha acontecido com elas, etc. Então, eu não sentia a necessidade de voltar pro início do livro. Se eu tivesse sentido, eu com certeza voltaria. Porque eu acho que é um livro bom demais pra você ter uma experiência incompleta. De, tipo, ler a história sem saber o que que tá acontecendo. Quem são aqueles personagens e tal. Então, é um livro que eu acho que vale a pena você se concentrar o máximo que der. Mas também, ele é um livro um pouco pesado no sentido psicológico. Porque ele tem mais momentos tristes, mais momentos tensos. Do que momentos alegres. Na verdade, eu acho que isso se adequa a todos os livros do Stephen King. Então, tipo, pra mim, é um autor que você tem que estar na vibe pra poder ler, sabe? Se você ler sem estar na vibe, talvez não seja uma experiência tão legal. Mas quando é que eu não tô na vibe? Quase sempre eu me pego pensando. Nossa, que vontade de ler um livro do Stephen King. E aí, eu vou e leio um capítulo desse aqui. Eu voltei a ler, né? Como eu disse pra vocês, tinha parado na página 600 e pouco. E agora, eu estou na 889. Duzentas e poucas páginas depois, ainda estou amando. E estou muito ansiosa pra saber o que vai rolar no final desse livro. Porque, pra mim, ele é um livro muito imprevisível. Eu não saberia como escrever esse livro, entendeu? Porque eu não saberia que final dar. Eu não saberia o que fazer com os personagens. O que fazer com o vilão. É um livro que eu acho, assim, muito de gente inteligente. Eu acho que você precisa ser inteligente pra escrever esse livro, sabe? Não que eu também não seja inteligente, tá, gente? Porque eu não me acho burra. Com exceção desse episódio da edição de vídeo, que eu fui burra realmente. Normalmente, eu não sou. É um livro que eu tô gostando muito. E eu tô super ansiosa pra finalizar. Porque, como eu disse pra vocês, eu tô muito curiosa em como essa história vai se desenrolar. E eu acho que vai ser inacreditável, depois de dois anos lendo esse livro. O momento que eu, meu Deus, conseguir finalizar, sabe? Eu acho que eu vou ficar meio incrédula, assim. Meio em choque. Mas eu estou com certeza muito ansiosa. E é claro que quando eu terminar de ler ele, eu vou querer ler os outros do Stephen King que eu já tenho aqui em casa. Porque eu estou ainda naquele objetivo de ler todos os livros do autor em ordem cronológica. Eu não vou desistir. E vou me manter firme e forte nessa meta. Basicamente, é isso. Então, os dois livros que eu tô lendo. Eu acho que hoje, em específico, eu talvez leia um pouco mais desse livro aqui. Quem sabe um capítulo. Que é o que eu tô lendo, tipo, no dia, assim. É muito raro ler dois. Porque os capítulos dele tem, tipo, 30 páginas. É bem grande. E vocês sabem como o Stephen King tem uma escrita um pouquinho mais lenta, né? Então, tipo, 30 páginas que eu demoro uma hora pra ler. E aí, vou ler, antes de dormir, um pouquinho desse aqui. Também, pra dar uma adiantada. Eu queria, pelo menos, terminar o primeiro conto dele. Talvez eu não consiga hoje. Porque eu tenho outras coisas pra fazer. Principalmente eu gastar a Del Valle, que é uma coisa que eu estou viciada atualmente. Mas, assim, são muitas coisas da minha vida, do que tá acontecendo. Pra eu atualizar vocês em um único take de um vlog. Esse take aqui já tá com 20 minutos. E eu não falei ainda sobre tatuagens novas. Não falei ainda sobre a reforma que tá tendo no meu apartamento. Não falei ainda sobre os jogos que eu tô viciada. Gente, tem muita coisa que eu quero falar com vocês. Então, vamos com calma. Que aos poucos eu vou atualizando sobre tudo que tá acontecendo. Mas saibam que eu voltei. E que agora eu acredito de verdade que vai dar certo de ficar. Tô tentando arranjar um lugar pra eu atualizar esse vlog. Só que tá difícil, porque minha casa tá uma bagunça. Então, eu tô sentada na pontinha do banco. Porque o resto inteiro tá lotado de coisa. Dá pra vocês verem. Tem meu edredom aqui. Minha casa tá reformando a parte da cozinha. Eu acho que eu já tinha mencionado pra vocês em algum vídeo. Que eu ia reformar minha cozinha em breve e tal. E tá acontecendo essa reforma. Acho que já faz mais de um mês que tá acontecendo. E eu espero que esteja próximo de acabar, sim. Eu acho que na próxima semana, talvez, acabe. Vai depender ainda de algumas coisas que estão faltando. A parte dos móveis já foi praticamente inteira finalizada. Agora a gente tá cuidando do teto. Que eu decidi fazer uma alteração que não tava prevista. Falta um pouquinho de mármore também. Só a parte do rodapé, assim, que fica debaixo dos móveis. Falta ainda fazer algumas alterações no espelho da sala. Também da minha mesa também, que vai mudar. Enfim, coisas pro futuro. E o pior é que cada uma dessas coisas que estão faltando. São de pessoas diferentes que vão resolver, sabe. Então, acaba que depender de uma quantidade maior de pessoas. Faz com que o prazo pra terminar aumente. Porque, às vezes, as pessoas não estão disponíveis, né. Pra vir naquele momento que você precisa. Mas, enfim. Espero que acabe logo. Porque eu tenho ficado presa no meu quarto. Durante o dia inteiro, assim. A parte ali da sala, da cozinha, como é aberta. Tá muito cheio de poeira, de gesso. Barulheira, batucada e tal. Eu tô ficando doida já. Mas, enfim. Torçam por mim. E, no final, eu acho que vai valer muito a pena. Porque, assim. Só agora já dá pra ver que minha cozinha tá muito mais bonita do que antes. Na minha humilde opinião, é claro. Até porque fui eu que desenhei o projeto dessa vez. Antes eu tinha contratado uma pessoa pra fazer isso. Eu não fiquei satisfeita com o serviço. Então, é aquilo que dizem. Se você não gostou, faça você mesma. Óbvio que eu não tô colocando, tipo, a mão na massa, né. Não tô fazendo as coisas eu mesma. Mas, eu tô coordenando tudo pra que aconteça da forma como eu gostaria. E sobre leituras. Vamos lá, que senão eu vou esquecer de falar sobre as leituras, gente. Eu ainda tô lendo os mesmos dois livros que eu tinha falado pra vocês. O do Stephen King, eu não avancei muito. Além do que eu já tinha falado pra vocês. Acho que quando eu falei com vocês, eu tava na página 889. E agora eu tô na 897. Então, eu, tipo, avancei menos de 10 páginas. Foi bem pouquinho, assim. Porque eu li antes de dormir. Eu tava morrendo de sono já. Então, assim que acabei o capítulo, eu parei. E eu já tava meio que no final do capítulo. Eu já tava com o capítulo em andamento. Então, foi só terminar um trechinho ali que faltava. Mas o outro livro que eu estou lendo. Eu avancei bastante desde a última vez que eu falei com vocês. Eu tinha lido só dois capítulos do primeiro conto. De Odeio Te Amar. Que é o livro da L. Hazelwood. Que tem três contos. Esses três contos são sobre amigas. De um trio, assim, de garotas. E o primeiro foi sobre a Mara. Ela tem um par romântico que chama... Esqueci o nome do querido, gente. Perdão, não vou lembrar. E olha que eu li ontem, tá? O segundo conto é sobre uma garota que chama Sede. E o querido, que vai ser o par romântico dela, é o Eric. E o terceiro... Não comecei a ler ainda ele. Mas, provavelmente, a protagonista vai ser a Hannah. Que é a última que falta do trio de amigas. E não sei quem vai ser o pai romântico dela ainda. Porque eu não comecei a ler. Eu falei pai romântico? Eu gostei bastante. Eu achei que eu não ia gostar. Porque eu tenho um pouco de dificuldade com contos. Principalmente pra me conectar com os personagens naquele período curto de tempo. Mas eu acho que tá num tamanho legal, sabe? Tem 12 capítulos, mais ou menos. Fora o epílogo, cada conto. E deu tempo de desenvolver uma história legal ali, sabe? Eu acho que não precisava de mais coisa. Eu fiquei satisfeita com o que eu tive. E o melhor de tudo, eu consegui me conectar com os personagens. E me importar com a história deles. Ao ponto de me manter presa no livro. Que era o meu maior medo. Tipo, pegar um livro da L. Reza Wood que não ia me manter presa. Porque todos os outros, pra mim, foram muito bons. Me manteve tão presa que eu nem lembro o nome do protagonista da primeira conta. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Porque minha memória tá ruim, gente. Eu tô com muita coisa pra pensar, entendeu? Então, não estou me atentando muito a detalhes. Gente, vê se meu cabelo tá me incomodando tanto que eu acabei de lavar. E ele tá no processo, tipo assim, secando, entendeu? Aí tá me incomodando. Mas, enfim. Provavelmente, eu vou terminar esse livro hoje. Porque eu quero ler o último conto hoje. Já que eu consegui ontem, né? Ler a maior parte do primeiro conto. Que eu só tinha lido dois capítulos, né? Então, os outros dez eu li ontem. E os doze capítulos do segundo conto. Eu acho que hoje eu não consegui ler os doze capítulos do terceiro conto. Tô em 66%, eu acho, do livro. E aí, terminando esse livro, eu já consigo focar um pouco mais no do Stephen King. Eu, talvez, eu, tipo, leia só metade de um conto hoje. E leia um pouquinho do Stephen King. Não sei como é que vai ser, o que é que eu vou querer fazer. Mas, quando eu descobrir, eu conto pra vocês. O que interessa é que estou gostando muito. E está me deixando animada pra ler mais. Então, vamos ver se eu continuo dessa forma. Outra coisa que também tá me deixando muito empolgada esses últimos dias é Masterchef. Eu tô assistindo a terceira temporada do Profissionais. Porque é meu favorito, assim. Eu já assisti o de Anonymous, né? Mas o Profissionais, pra mim, é o melhor. E eu já assisti a primeira temporada, a segunda temporada e a terceira temporada. A terceira temporada é a única que eu sei spoiler do vencedor. Porque o Masterchef Anonymous do ano passado, ou do ano retrasado, não sei direito. Teve uma prova que eles meio que chamaram os três primeiros vencedores do Masterchef Profissionais. E aí, eu já tinha assistido o primeiro e o segundo. Então, eu conhecia os vencedores. Mas o terceiro eu não tinha assistido. E aí, eu peguei spoiler de quem era. Então, por causa disso, eu já sei quem vai ganhar. Mas eu tô assistindo do mesmo jeito. E eu tô assistindo até que bastante episódios por dia. Eu acho que eu comecei tem uns dois ou três dias. E eu já tô no episódio nove. Tô no episódio dez, eu acho. Então, assim, já avancei bastante, né? Três dias, dez episódios. Pra mim, tá uma média legal. É o que eu tenho feito enquanto tá tendo obra. Tipo, tá tendo obra, eu tô aqui no meu quarto, presa, assistindo Masterchef. Que é uma coisa que eu consigo fazer sem precisar de absoluto silêncio. Até porque eu tô ouvindo, né? O que tá rolando na TV. Ler, por exemplo, é uma coisa que eu preciso de silêncio absoluto pra poder fazer. Então, eu só consigo fazer durante o período da noite, quando não tá tendo obra. Gravar vídeo também, preciso de silêncio. Estudar, enfim, tudo que eu tenho que fazer além, eu preciso de silêncio. Então, dá pra fazer durante o dia. O pessoal já foi embora. Hoje aqui, graças a Deus, são seis horas da noite. Eu tô esperando meu almoço chegar. Porque como tá tendo obra na cozinha, eu tô sem máquina de lavar. Então, tipo assim, isso aqui que eu tô usando é uma blusa normal de sair de casa. Mas eu tô usando como pijama. Porque eu não tenho mais pijama limpo, gente. Todos os meus pijamas estão podres. Nhaca, assim, fedidos. A ponto de ter que incinerar depois que terminar essa obra. Porque eu não sei nem se vai dar pra lavar. Mas eu tô sem máquina de lavar. E eu também não vou gastar um absurdo de dinheiro lavando fora de casa. Eu já lavo meus edredons fora de casa. Porque não cabe na máquina. E é sempre muito caro. Então, eu não quero lavar roupa fora. E eu tô esperando aí, torcendo pra acabar logo essa reforma. Porque só faz um mês. E depois de um mês, eu já não tenho mais pijamas. Daqui a pouco, eu vou ter que começar a usar calça jeans pra dormir. Então, outra coisa que tá dificultando a minha vida. É o fato de que eu não consigo fazer almoço em casa. Janta, se não for alguma coisa, tipo, pronta, assim, sabe? Tipo um açaí. Que você compra um potão. Deixa ali no congelador da geladeira. E pronto. Se for alguma coisa que você tem que preparar no fogão, não tem como. Porque eu tô sem fogão. No máximo, eu consigo utilizar a sanduicheira, a air fray, o micro-ondas. Tá tudo sujo de pó. Não teve como guardar os eletrodomésticos fora da sala, sabe? Tá tudo espalhado, assim, pela sala. A geladeira tá na sala. Minha máquina de lavar tá na sala. A lava-louça nova que a gente comprou tá na sala. Mas pelo menos ela tá, né, guardadinha dentro da caixa da embalagem que a gente não retirou. Mas o resto, assim, que já tinha, não tinha mais a embalagem pra gente guardar. Então, tá tudo sujo demais. E eu nem sei como é que vai ser quando terminar essa obra pra fazer essa limpeza pesada que eu vou precisar. Eu acho que talvez eu tenho que chamar alguém aqui pra ajudar. Porque eu e o Jeff, a gente não vai dar conta. E aí, a questão da comida também tá sendo outro prejuízo. Porque ou a gente almoça fora, ou a gente pede comida de quentinha. A gente tava comendo durante muitos dias o almoço, uma quentinha que uma moça faz, assim. Só que eu tava enjoando da comida dela, porque o cardápio de todos os dias, assim, era muito parecido. Sempre tinham três opções. Tinham várias das opções que eram comidas que eu não gosto. Tipo, panelada, por exemplo. Eu não como, não gosto. Não gostei também do negócio lá de camarão que ela fez. Eu amo camarão. Mas essa receita lá que ela fez, eu não gostei. Quando eu provei. Então, tava, assim, bem difícil de comer. Porque tinham poucas opções. E quando tinha, as opções eram sempre as mesmas. Tipo, frango e tal. Nunca tinha uma carninha, um negócio assim, diferente. No máximo, carne cozida, né. E aí eu enjoei, parei de pedir. E eu tava almoçando sopa. Porque eu comprava um monte de sopas diferentes, assim, numa casa de sopa que tem aqui. E aí deixava na geladeira e ia almoçando sopa. Hoje eu vou almoçar sushi. Então eu vou ter que pedir comida fora. Só que não dá pra almoçar fora todo dia, porque é muito caro, né, gente. Tá caótico, mas vai dar tudo certo no final. Não sei se vocês perceberam. Eu espero que sim. Mas olha que unhas lindas, gente. Vocês já me viram com unhas tão maravilhosas? Provavelmente sim, mas não eram minhas. Eram alongamentos que eu pagava para serem meus. E essas aqui são minhas. Naturais, maravilhosas. Eu não sei se vocês sabem, se eu já cheguei a mencionar em algum vídeo aqui antes. Talvez sim. Mas eu tinha o costume de roer a unha desde que eu era muito criancinha, assim. Praticamente nasci já roendo a unha. Não lembro de uma época que eu não estive roendo a minha unha. E eu era muito viciada, assim, por causa da ansiedade. Me dava ansiedade, eu tava com a unha aqui na boca roendo. E eu nunca consegui parar, já tinha testado várias vezes. Tanto é que eu tive que recorrer, né, aos alongamentos pra ter uma unha apresentável, assim. Pra poder mostrar na frente dos outros. Porque era tão no cotoco que era muito feio. E eu sentia vergonha. E como eu tenho gravado muitos vídeos, assim, de unboxing, mostrando minhas mãos e tal. Na rede social de vídeos curtos. Eu tava coisada, sabe, com isso. E eu tinha parado de fazer alongamento. Porque eu tinha preguiça de ir até lá. De ficar mantendo, assim, fazendo a manutenção todo mês e tal. Então nunca dá muito certo pra mim. Porque eu odeio ir em salão. O cabelo foi a mesma coisa. Eu comecei a querer parar, né, de fazer alisamento. Porque eu tinha preguiça de ir no salão de três em três meses. Pra poder fazer o tal alisamento. E aí com a unha foi a mesma coisa. Eu parei de ir, não fiz mais alongamento. E eu tava com aquela unha ridícula de feia. Então eu decidi comprar um monte de produtos. Pra cuidar das minhas unhas. Cuidar das cutículas e etc. Deixar tudo bonitinho. E me focar mesmo, assim, fazer disso uma meta. Pra mim, de parar de roer as unhas. E até o momento eu tenho conseguido. Eu parei lá no dia. Eu acho que foi no início de fevereiro. Tem toda a linha do tempo. E todos esses processos que eu fiz pra parar de roer as unhas. Lá na minha rede social de vídeo school. Eu gravei vários vídeos sobre isso. Não lembro de cabeça, mas eu acho que foi início de fevereiro. Então já faz aí uns três meses que eu parei. E elas tão assim atualmente. Aí toda semana, pelo menos duas vezes, eu faço elas. Ontem eu pintei de pretinho. Sério, estou obcecada. Não consigo parar de olhar pra elas. E agora que eu consegui, né? Essa primeira meta. Quer dizer, tô conseguindo. Não considero que eu já parei completamente de roer a unha. Talvez eu volte algum dia, aconteça alguma coisa. Não sei. Mas eu estou, né? Me esforçando cada dia mais. E cada dia que passa fica mais fácil também. Eu acho que é tipo, sei lá, visto em fumar cigarro, sabe? Você vai se habituando. E vai ficando mais fácil a cada dia. Eu espero que seja, pelo menos. Ó, chegou a me assistir. Enfim, como eu tava falando. Agora que eu parei de roer as unhas. Que eu estou conseguindo a minha meta de parar. Eu quero muito tentar fazer outras coisas por mim, sabe? Metas pessoais. E não tanto de conseguir fazer algo no estilo de uma viagem. Ou alguma coisa assim, sabe? Eu quero eu, pessoa, eu, corpo. Então, eu tava pensando bastante em fazer uma meta parecida em relação à academia. Porque eu sinto que eu tô muito cansada. E que eu tô muito sedentária. Não é tanto por uma questão estética. Ainda que se a estética vier, eu não vou reclamar. Mas é mais por uma questão de ter mais energia pra fazer as coisas, sabe? Às vezes eu, sei lá, tô no shopping. E eu tenho que caminhar da entrada do shopping até o cinema. E nesse trajeto eu já fico cansada. E então, eu queria muito começar a academia de uma forma focada. Que eu consiga manter. Porque eu acho que eu nunca passei, sei lá, de três meses de academia. Talvez nem dois. Então, como eu tô conseguindo a unha. Que é outra coisa que eu também nunca tinha conseguido botar pra frente. Eu fiquei empolgada. E eu tô pensando em investir em outras áreas também. Vamos ver. Se der certo de colocar esse projeto pra frente. Vai ser depois que terminar a reforma aqui em casa. E aí, eu me matriculo na academia. Pra começar a ir certinho. Pra dar certo também. Eu sei que eu vou ter que fazer umas compras de roupas de academia. Porque as que eu tenho aqui em casa. Além de serem poucas e eu ter que ficar, né, lavando todo dia. Pra poder utilizar depois. Eu não me sinto confortável com algumas delas. Então, eu quero comprar algumas roupinhas novas e tal. Pra poder ir. E não ficar tendo pequenos empecilhos bobos. Que me façam desistir de ir. Tipo, ah, minha roupa tá suja. Então, hoje não vou. Né, tem que pensar nisso também. Como foi com as unhas. Primeiro, eu comecei fazendo um investimento. Comprando produtos pra cuidar delas. E esse investimento que eu fiz. Esses produtos que eu comprei pra cuidar delas. Me deram um incentivo que eu precisava. Pra manter aquela rotina de toda semana. Fazer as minhas unhas. Deixar elas pintadinhas, bonitinhas. Pra não ruer mais. Enfim, acho que é isso. Eu já falei pra caramba. Inclusive, não pretendia falar tudo isso. Mas vocês sabem como eu sou. Eu sempre falo muito. E eu vou agora comer. Porque eu tô morrendo de fome. Eu vou almoçar, né. Esse sushi é o meu almoço. Então, eu estou almoçando 6 horas da noite. E aí, depois eu vou começar a resolver algumas coisas aqui. Vou ver também que horas eu vou ler. Se vai ser mais cedinho. Tipo, agora. Ou se eu vou ler só mais tarde. Depois da janta. Quando eu tiver mais atualizações. Eu venho falar com vocês. Hoje é sexta-feira. E eu decidi que eu vou encerrar esse vlog logo. Porque eu quero descobrir como é que vai ser. Pra passar todos esses vídeos pro computador. E tentar editar pra postar no canal. Também acho que os takes que eu gravei ficaram meio longos. Então, o vlog já vai ficar longo. E não tem porquê de tender mais ainda. Se eu já posso começar a gravar outro vlog. Ontem eu terminei de ler o O Dei Te Amar, da Elie Hazelwood. E eu gostei bastante do livro. O Dei 4 estrelas. Pra mim, todos os contos, assim. Eles têm mais ou menos a mesma média. Não vejo, assim. Muito como diferenciar. Talvez, se eu for fazer algum vídeo de leituras do mês. Leituras do semestre, provavelmente. Já que por mês eu não leio o livro o suficiente. Pra poder gravar um vídeo. Eu tente ranquear do meu conto favorito. Pro menos favorito, né. Porque eu gostei de todos. Mas aí vai ficar problemas pro Amarando do Futuro, sabe. Porque eu não quero pensar nisso no momento. Inclusive, tô ansiosa pra ler os outros dois livros da autora. Que já tem publicados aqui no Brasil também. Mas vamos ver aí quando é que vai rolar. Porque eu também não quero ficar lendo só livros de romances, sabe. Eu quero pegar outros gêneros. Quero Terminal do Stephen King. Que eu não andei muito durante esses dias. E quero ler algum de fantasia. Já tem um separado aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui. Tem o Sangue Mel. Esqueci o nome da autora. Shelby Mahurin? Acho que é esse. Que é o Continuação de Pássaro e Serpente. Que eu queria ter lido ano passado. E eu lembro que eu peguei ele algum dia desse ano. Não faço ideia de qual mês que foi. Mas eu peguei um dia pra ler. E eu já li, tipo, 100 páginas, sabe. Então ele tava muito fluido. E não sei porque eu parei a leitura. Quero muito continuar. Então talvez venha aí no próximo vlog. Não sei. Vamos ver. Não sei se vocês perceberam também. Mas eu pintei minhas unhas. Fiz minhas unhas nesses dias. Que eu passei sem falar com vocês. Agora elas estão nesse branquinho meio brilhoso. Estou viciada em fazer minhas unhas. Não sei. Eu tava meio com medo, assim, de pintar de branco. Porque pra mim parece muito corretivo, sabe. Mas como eu passei esse brilhosinho perolado por cima. Eu achei que deu um tchan. Que tava faltando. E ficou bem melhor. Temos que falar também. Antes de eu encerrar esse vlog. Ufa, deixa eu ver o próximo. Acho que eu vou deixar o pé próximo. Eu vou conversar com vocês sobre tatuagens. Porque assim. Quando eu parei de atualizar os vídeos aqui do canal. Eu acho que eu não tinha nem a tatuagem. E atualmente eu tenho três. E já marquei pra fazer mais duas. Então assim. Nós precisamos conversar sobre. Porque eu amo minhas tatuagens que eu tenho atualmente. E eu já amo as que eu nem fiz ainda também. Então eu quero muito mostrar pra vocês. Quais vão ser as referências. Que eu mandei de inspiração pra tatuadora. Pras próximas duas que eu vou fazer. E também mostrar as que eu já tenho. Vou fazer isso no próximo vlog. Se eu lembrar. Eu espero que eu lembre. E esse aqui eu vou encerrar logo. Porque eu lembro que no primeiro take que eu gravei. Já tinha 20 minutos. E é isso, gente. Tô muito feliz de ter voltado pro YouTube. Eu espero que seja uma volta definitiva. Eu só vou saber no futuro. Não posso prometer nada. Mas eu quero muito continuar gravando os vlogs. E os outros conteúdos também. E voltando aos poucos, sabe? Inserindo assim. Na medida que eu for sentir a necessidade de gravar cada um deles. E é isso então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho de notificação. Pra ficar sabendo sempre que eu vou baixar vídeo novo. Meu Deus. Eu falo muito rápido dessa parte. Também me sigam nas redes sociais. Pra vocês ficarem sabendo de todas as novidades. Principalmente na rede social de vídeos curtos. Que lá é onde eu sou mais ativa atualmente. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Beijão. E até o próximo.